A partir de 1 de janeiro de 2023, Suíça, Malta, Equador, Japão e Moçambique iniciam um mandato no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Moçambique foi o único concorrente que contou com o voto favorável de todos os Estados-membros presentes na votação, vai substituir agora o Cânia frente ao grupo africano no Conselho de Segurança das Nações Unidas. É nosso convidado, precisamente, o presidente de Moçambique. Bem-vindo à Euronews, senhor presidente Felipe Nieuze. O que é que significa para Moçambique esta eleição? A agenda do Conselho de Segurança é ocupada em 60% dos problemas africanos, o que significa que nós temos que, na qualidade da nossa representante do continente, apesar de sermos poucos, temos que levar a mensagem profunda, levar a voz na ouvida para tratar dos assuntos do nosso continente. Então, muita responsabilidade porque a expectativa é maior do que a votação foi quase plena de 192 países e significa a oportunidade que o Conselho de Segurança tem no Conselho de Segurança das Nações Unidas pode constituir um obstáculo ao desempenho de Moçambique frente ao grupo africano para colocar no centro das atenções os problemas de segurança em África. Certamente sim, mas talvez nos achamos o termo é um desafio, dificuldade e nós temos que lutar para ver se conseguimos nos empore e como se faz, elevar esta voz estando lá e indo lá dizer que as coisas têm que mudar. E eu só vou dar exemplo que os novos processos governos e administradores são mais prospéritos, são mais prospéritos, com certeza, me seus ativados, bem também quando se aproximam do poder de seus que nos precisão dixer. Então, levar a maises países africanos, é preciso de mais Shaquitá de maises instituição para transmitir os problemas que os que mais precisão de dire que 60% dos problemas do Conselho de Segurança são momentos africais. Aalous A presença dessas pessoas que estão lá e que precisam de ser entendidas, e que os seus problemas sejam resolvidos é fundamental. Continuaremos na linha dos africanos no termo de reformas das Nações Unidas, e também no âmbito do Conselho de Segurança. Nós não somos demagogos, e muitas vezes não gostamos de sonhar, gostamos é de fazer as coisas acontecer, vamos dar o nosso máximo até onde pudermos, mas essa é a nossa intenção. Quer partilhar conosco o que é que Moçambique vai defender enquanto representante do grupo africano? Não ao terrorismo, não à proliferação das armas, nós somos os campeões da gestão dos riscos, o Mozambique e eu, personamente, na gestão das catástrofes. Nós também vamos defender a proteção do ambiente, a igualdade dos sexos e, bem mais ainda, não à guerra, isso é fundamental. Está bem equilibrado, do outro lado está uma mulher, do outro lado está aqui homem, e isso nós vamos continuar a defender. E muito mais, mas não guerra, isso é fundamental, nós vamos continuar a defender e mais outros aspectos que já desenhei. Sr. Presidente Filipe Nius, obrigada por este exclusivo para a Euronews.